Bom dia, todos. Gostaria de agradecer inicialmente a todos que estão aqui presentes e também a aqueles que participam online. Todos estão ouvindo bem? Obrigado. E, logicamente, faço também um agradecimento especial a todos os componentes da banca, né? Então, gostaria de agradecer a professora Gisela Ola, do Instituto de Ciência da Luz. Muito obrigado pela participação. É um prazer tê-la aqui conosco na defesa da Camila. Do mesmo modo, também o professor Wendel Woods, da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado pela presença, por tê-lo. Muito obrigado por tê-lo. E também o nosso colega do departamento, o professor Fernando Pouso, né? Fazer vê-la junto conosco também. Então, hoje teremos a defesa da Camila, né? Bom, a Camila, a Manuela Xavier de Azevedo. Azevedo, ele vai apresentar a sua defesa de tese, né? Nós temos um período para apresentação oral, durante 30, 40 minutos. Após esse tempo, a gente passaria depois com as agressões. Então, fique à vontade, por sua defesa. Tá? Obrigado. Obrigada. Gostaria, novamente, de agradecer a presença de todos, a presença da banca jogadora e jogadora. E agora eu vou iniciar a apresentação da minha tese, a qual está intitulada A Pressão Barométrica e Sua Relação com o Comportamento Predatório e a Produção do Feromônio e o Inseto. Obrigada. Então, como sabemos, os insetos, eles são grupos extremamente diversos e conseguem habitar diferentes condições ambientais. Isso acontece graças às adaptações que eles desenvolveram ao longo do tempo. E, como, por exemplo, a formiga prateada. Aqui, mas, temos um exemplo da formiga prateada, que ela consegue habitar ambientes extremamente quentes e secos, como, por exemplo, é o deserto do Sahara. Isso acontece graças às adaptações que ela desenvolveu ao longo do tempo. E uma dessas adaptações é a presença de cerdas em formato triangular, que está disposto no seu dorso e na parte lateral do seu corpo, que aumenta a reflexão dos raios do infravermelho próximo e aumenta também a dispersão do calor do seu corpo, mesmo diante de condições muito quentes. E outras adaptações também podemos observar que os insetos desenvolveram, como, por exemplo, o morro para fugir, por exemplo, de lugares com escassez de alimento. Outros insetos, eles conseguem capturar ou lidar mesmo em condições muito secas, ou mesmo apresentam estruturas que permitem que eles habitem locais como os ambientes atuais. Bem, então, dentro dos diversos fatores que os insetos precisam lidar constantemente no ambiente, existem os fatores abióticos. Dentro dos fatores abióticos, temos temperatura, vento, luminosidade, umidade, precipitação e, aqui em destaque, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é um importante fator, pois ela está intimamente ligada com a condição do estado da atmosfera. E o que seria, então, a pressão atmosférica? Ela é uma força exercida pela massa de gás da atmosfera sobre uma superfície. Aqui ao lado, temos a foto do doutor Richelli, cientista físico, que conseguiu descobrir o valor da pressão atmosférica no nível do mar por meio de um experimento, utilizando um barômetro composto por mercúrio. E quando a gente dá um valor a essa pressão atmosférica, a gente pode, então, chamá-la de pressão barométrica. E como é que a pressão atmosférica pode mudar as condições de um tempo? A pressão, ela interfere no estado da atmosfera. Como, por exemplo, em um local, quando ocorre a subida dos gás, a elevação dos gás, a descida dos gás para a superfície do solo, ocorre um aumento dessa pressão. Esse aumento dessa pressão, ela vai impedir, vai impedir a formação de nuvens e, com certeza, a chuva, caracterizando, assim, uma condição de tempo que estava com um dia ensolarado e a ausência de nuvens no céu. Por outro lado, quando ocorre a redução, a queda da pressão atmosférica, essa massa de gás, ela tende a tomar altitude, altura. E quando ela vai tomando altura nas camadas, na camada da atmosfera, ela vai resfriando e ocorre, então, a formação das nuvens e, consequentemente, a chuva. Isso quer dizer que, quando a pressão barométrica cai, provavelmente pode ocorrer uma, provavelmente ocorre estabilidade da condição desse tempo. Então, sabendo, então, que a pressão é um fator que está intimamente ligado com as condições do tempo, ele pode, então, ser utilizado como uma pista confiável frente à iminência de condições adversas no ambiente para diversos organismos, inclusive dos insetos, como foi provado pelo trabalho de Pelegrino e colaboradores em 2003. Assim, como os insetos, eles estão expostos a diferentes condições, eles precisam lidar com essas condições, inclusive das condições adversas, como a chuva, velocidades altas de vento, eles podem utilizar, então, essa pista, no caso da pressão atmosférica, para tomar decisões que aumentem a sua chance de sobrevivência. Com isso, essa tese, ela lançou o seguinte questionamento. A pressão barométrica pode influenciar o comportamento de forragem dos insetos predadores e a produção de feromônios de insetos fritófagos? Para responder a primeira parte desse questionamento, se formando o seguinte trabalho. Resistindo a caça, o papel da pressão barométrica no comportamento de forragem dos insetos predadores. Esse trabalho possui as seguintes hipóteses. O comportamento de busca de alimentos de insetos predadores muda entre os diferentes estados de vida, imaturo e adulto, em resposta a diferentes regimes de pressão barométrica, baixa, média e alta. E a segunda é, há diferença na taxa de consumo de insetos predadores em diferentes regimes de pressão barométrica, baixa, média e alta. O local onde foram realizados os estudos foi aqui em Piracicaba, São Paulo, a qual possui a altitude de 546 metros e na classificação do corpo, ela possui o inverno seco e o verão turboso. Nessa região aqui, a pressão média está por volta de 950 milibar. Aqui temos as categorias que foram avaliadas nesses ensaios. Adotamos três categorias, tendo como base a pressão média da região de Piracicaba, que é 950 milibar. E dessa pressão média, adotamos a avaliação de 8 milibar. Para baixo, que caracterizava a pressão baixa, correspondendo assim a uma condição instável do tempo, no qual possui o valor de 942 milibar. E uma avaliação para cima de 8 milibar, correspondendo assim a uma condição estável do tempo, com o valor de 958 milibar. Os insetos predadores utilizados neste trabalho foram Dorylutates, Eriopsiconexia e Crisopela externa. São três importantes predadores utilizados e usados no controle biológico. Bem, então, para avaliar como a pressão pode influenciar no corragem desses insetos predadores, foi desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia e Química de Comportamento de Sexes, a câmara barométrica. A câmara barométrica, ela é composta por uma caixa de acrílico transparente, conectadas a um computador de placa única e uma bomba de pressão e vácuo com válvulas solenóis, a qual o computador possui um software, junto com a bomba, eles controlam e monitoram a pressão. No interior da câmara barométrica, existiam três sensores. Um sensor de temperatura, de umidade e da pressão, para que ocorresse monitoramento desses fatores ao longo dos ensaios. Como, após montar os experimentos, a gente não poderia mais manipular no interior da câmara barométrica. E também, então, foram também desenvolvidos pelo laboratório um equipamento automatizado para a liberação desses sexes, o qual era composto por cinco unidades, ligadas a um rotor, e esse rotor também era ligado a um sistema de radiofrequência, que poderia ser acionado por meio de um controle remoto. Bem, aqui exemplificando melhor como eram realizados os ensaios e como é que funcionava cada rampa com a pressão baixa, média e alta. Cada rampa possuía quatro estágios, sendo que no primeiro estágio, era o estágio que era para alcançar a pressão de referência. Nas três pressões testadas, a pressão de referência adotada foi a pressão média, 950 milibar. Esse primeiro estágio, ele durava uma hora. Após esse estágio, era, iniciava o estágio da fase de aclimatação, que também ocorria na pressão de referência, 950 milibar. O terceiro estágio corresponde à fase de ajuste da pressão, em que a pressão, ela caía 8 milibar durante o período de seis horas, para a pressão baixa. E quando ocorria, quando atingia a pressão baixa, iniciava-se, então, o quarto estágio, que era a fase de avaliação comportamental, que durou 12 horas. Então, a pressão média também era composta por esses quatro estágios, só porque na pressão média, a pressão de referência, no caso era 950 milibar, ela se manteve durante todo o período do experimento. E na pressão alta, ocorria, então, o ajuste da pressão para cima, a elevação da pressão até a 1550 milibar, e depois que era fugida, ocorria, então, a avaliação comportamental durante o período de 12 horas, para as três espécies pescadas. Então, a avaliação, ela foi realizada, a gente avaliou se a condição da pressão poderia influenciar nimpas e adultos de dólar lucrílicos no comportamento de forrageio, larvas e fênis de eróticos com néxia e larvas de terceiro insta de crisopela externa. A crisopela externa, a gente não utilizou, a gente não utilizou a fase adulta para a crisopela externa, por quê? Porque na fase adulta, ela não possui o comportamento predatório. E a gente utilizou essas três espécies porque cada uma representa grupos taxonomicos diferentes, em que dólar lucrílicos representam a ordem dermátora, ele desconexa os coccinelídeos, os coleópteros e a crisopela externa está dentro dos neorópteros, então são insetos de ordem diferente para ver se a pressão poderia influenciar ou não dependendo da espécie desses insetos. Então, as respostas avaliadas nesses ensaios foram as seguintes, após a pressão de expulgo ser atingida, ocorre então o acionamento do aparelho de liberação dos insetos entre os predadores. Ficava na parte superior e a presa utilizada foi na ordem de espadaltura fruta e perda. Então, quando ocorria o atingimento dessa pressão inseto predadora liberada para poder acender livre acesso à presa. E esses comportamentos foram filmados para após ser avaliados. E as respostas avaliadas foram tempo de busca que correspondia ao tempo que o inseto após a liberação levava para encontrar a presa. Tempo de alimentação que correspondia ao momento que o inseto encontrava a presa iniciar nessa alimentação e ocorrer a interrupção dessa primeira alimentação. Porcentagem de consumo que era contabilizado quantos ovos foram predados durante o período de ensaio em cada condição de pressão para as três espécies. Com isso, obtivemos o seguinte resultado para o tempo de busca predadora e o lutente. Podemos observar que o tempo de busca foi diferente de níncia e adulto, só porque nesse gráfico aqui a diferença não leva em consideração a pressão, porque eles tiveram o mesmo comportamento nas três categorias de pressão. Tempo de pressão para a pressão quando a gente avalia se a condição da pressão teve ou não efeita em tempo de alimentação, observamos que para nínfas e adultos o tempo de busca foi menor em pressão alta. Para a erioxiconexia podemos observar que entre largo e adulto não houve diferença, assim também como o tempo de busca não houve diferença para a erioxiconexia. E também observamos que não houve diferença para a estragem para a isopela externa. Com isso as previsões desse primeiro para o tempo de busca era que em pressão barométrica baixa os predadores gastassem menos tempo na busca por alimento e que os imaturos fossem mais sensíveis à condição da pressão barométrica baixa. E o que encontramos surpreendente foi que o tempo de busca para a tesourinha foi menor em pressão alta e não teve efeito para a crisopéria externa e para a heliopsis comércio. É interessante falar que as tesourinhas são insetos que possuem o comportamento de ficar em esconderijos. É muito comum a gente encontrar elas em brancas das plantas ou mesmo no cartucho do milho. Enquanto a heliopsis e crisopéria externa tem esse comportamento mais ativo e tem o comportamento de permanecer tanto tempo em esconderijos. Isso mostra o quê? Que a condição da pressão é um fator importante para insetos que tem esse comportamento de ficar em esconderijo para poder sair mais rápido, para tomar a decisão de ir ou não atrás do seu alimento. Comparado então com insetos que não possuem esse comportamento de ficar em esconderijos, no caso é a heliopsis e as larvas de crisopéria externa. Então tem um comportamento de ficar mais ativo no ambiente. Para o tempo de alimentação. No tempo de alimentação observamos que entre muitas diagnósticas da tesourinha não houve diferença significativa, assim também como a condição da pressão barométrica não interferiu no tempo de alimentação. No tempo de alimentação podemos observar que independente da pressão das larvas, elas demoram mais comparado com os adultos e que a condição da pressão alta, média e baixa não interferiu nesse comportamento. O medo também observamos para a crisopéria externa, que o tempo de alimentação não diferiu entre as pressões testadas. Então quais eram as tradições que eu tenho de alimentação? Era que em pressão barométrica baixa os predadores reduzissem esse tempo e que os maturos gastassem comer menos tempo quando comparado com os adultos, na pressão baixa. No entanto, não observamos efeito da condição da pressão no estar entre os insetos predadores, entre as espécies e os estados. Uma consideração interessante a ser feita em relação a esses resultados é que a pressão era um indicativo da chegada de uma condição adversa do tempo. E antes que essa condição adversa chegue, existe uma janela. Essa janela pode ser horas, porque algumas horas pode ser dias, e talvez esses insetos podem aproveitar essa janela de tempo para adquirir energia suficiente para conseguir sobreviver, porque as condições adversas também têm um efeito significativo sobre as presas. Assim, os insetos podem então tomar esse comportamento de adquirir energia, sabendo que depois de uma condição adversa, a disponibilidade de presas pode mudar. Para o consumo, observamos que nifas e adultos idólicentes não vão apresentar diferença entre as nifas e adultos, e que, em condição de pressão barométrica baixa, nifas e adultos, eles consomem menos ovos, comparado com média e alta. E interessante que aí, quando nós temos que ir ao desconexo, observamos diferença entre as fases, em que as larvas, elas consumiram bem menos ovos, comparado com pressão média e alta, enquanto os adultos, eles não foram afetados pela condição da pressão barométrica em relação ao consumo de ovos. Em crisopela externa, observamos que em pressão barométrica baixa, ela também apresenta um consumo reduzido, quando comparado com a condição média e alta. Para o consumo, as nossas previsões eram que em pressão barométrica baixa, os insetos predadores consumiam menos ovos, e que o estado imaturo fosse mais afetado pela condição da pressão barométrica baixa, comparado com o agudo. Encontramos o quê? Que a taxa de consumo foi reduzida em pressão barométrica baixa nas três espécies de insetos predadores, as tesorias na fase imatura e as outras respondem de forma igual para a condição da pressão quanto ao consumo, consumindo menos, tanto nifas quanto a 2% em pressão baixa, e que as avas de joaninha consumiram menos em pressão barca na condição por afetar. Podemos chamar a atenção para algo bem interessante, que é a diferença entre as tesourinhas e o elenco de comandos, né, joaninha? As tesourinhas eram só insetos em imitados. Esses insetos, eles não sofrem drásticas mudanças quando eles passam na fase imatura para adultos. Enquanto as joaninhas, elas são orometadas, em que, durante o seu estágio de vida, eles sofrem algumas mudanças pertinentes ao longo da passagem dos estágios. Por exemplo, a larva é um inseto, é um inseto que podemos perceber que tem um entegamento mais delicado quando comparado com os adultos, que possam um entegamento mais rígido, que, diante de uma condição aniversa, eles possam ser mais resistentes, por exemplo, ao impacto da chuva. Isso pode ser algum dos motivos que as lábadas puderam ser mais sensíveis comparado com os adultos. Com isso, tivemos como conclusão para esse primeiro trabalho, que Dora no T, que seria o desconexor que o da terra de terra, reduzir a taxa de consumo sobre a inspeção barométrica abaixo. As limpas e adultos que Dora no T tiveram taxas de consumo semelhantes se todos os indivícipes eram taxados. Enquanto as lábadas, o Nexo, consumiram menos óculos e a pressão barométrica abaixo, mas os adultos não foram afetados. Bem, para responder a segunda parte do nosso primeiro questionamento, se a pressão em acertar afeta ou não a produção de feromônios em insetos e hipótomos, desenvolve-se o seguinte trabalho, intitulado, a pressão barométrica se é feita na produção de feromônios em insetos e insetos. Bem, uma das formas que os insetos se comunicarem muito importantes é a comunicação química. E um dos exemplos de comunicação química entre os insetos podemos destacar o feromônio sexual, que é o sinal químico produzido pelo inseto emissor para encontrar o seu parceiro sexual, e o feromônio de agregação, que é o sinal químico tratado do processo de colonização de plantas hospedais e atuação de parceiros. Existem pouquíssimos trabalhos que mostram o efeito da pressão nesse sistema de comunicação. E um desses poucos trabalhos é o desenvolvido por Lanier e Burns em 1978, que mostrou o quê? Que em dias que a pressão barométrica estava baixa, era reduzida, a comunicação peremonal entre espécies de folicínios ela foi impactada negativamente. Outros comportamentos podemos observar aqui, como por exemplo o chamamento do acasalamento das mariposas, da diadróxica, do macrosífone, do fome, depende também dessa comunicação química. E de uma forma indireta foi observado que esses comportamentos ele também foi impactado pela função da pressão barométrica. Assim, a hipótese desse trabalho é que a elição e a síntese de feronônia dos insetos são diretamente afetadas por diferentes condições de pressão barométrica, alta, média e baixa. Então, as condições de pressão barométrica adotadas nesse trabalho foram as mesmas utilizadas no primeiro, em que adotamos a condição de pressão barométrica baixa, correspondendo valor de 142 milibar, a média 950 milibar e a alta 958 milibar. E as espécies utilizadas nesses ensaios foram pantonomos gramas, o eusquistos aéreos e a licover paríndia, que também são três importantes para os agrícolos que são também de ordens diferentes. para avaliar o efeito da pressão, da função da pressão na produção de ferômetro dessas espécies, a gente também utilizou a câmera barométrica, sendo que na câmera barométrica foi utilizada uma segunda bomba, que essa bomba era para ser feita a realização da aeração. Foram utilizadas cubas horizontais em que em uma das suas extremidades existia a coluna do polúmero para ocorrer a dissolução desses compostos e na outra foi utilizada uma coluna de carbono ativada para facilitar a transmissão da condição da pressão na câmera barométrica no interior das cubas. Então, aqui temos as categorias de pressão utilizadas, aqui em cima podemos ver o septo. A gente utilizou o septo terminado com o perolônio comercial de agregação de antolônios grandes, por quê? Porque a gente precisava validar a nossa metodologia de aeração, se realmente a coluna de voláteres poderia ser interpretada de alguma forma pela própria movimentação dos dados que é que é o da planta. Então, a gente utilizou o septo de borracha para validar a nossa metodologia. Cada categoria, assim como no primeiro, você também faz o estágio, sendo o primeiro estágio o alcance da pressão de referência, o segundo a fase da afirmatação, o terceiro a fase de ajuste e o quarto que é a fase de avaliação comportamental. Pronto, no âmbito grande, a avaliação comportamental era dos seis horas. Para o euskiste, sete horas, até a licoberta antígera, 12 horas. Esse período correspondeu para o período de produção de feromônio para as espécies testadas. E aqui temos pressão médica e pressão alta, as categorias. Bem, aqui é o resultado então da nossa validação metodológica para a coleta de feromônio na câmera e que podemos observar que nas diferentes condições de pressão baixa, média e alta não houve diferença na coleta. assim validando o nosso modelo de coleta de bolates no interior daqui. Então, após o tempo dos ensaios a gente fazia a coleta desses bolates, fazia a versão da polêmica e depois era feita a análise por meio da cromatografia gasosa. Com isso tivemos o seguinte resultado de permissão de feromônio da agregação dos hormônios brancos. Aqui podemos observar bem claro que na impressão baronétrica baixa, esses incêndios eles reduziram bem a sua emissão de feromônio. O feromônio foi comparado com média e alta. Para os quichos zeros em relação a emissão de feromônio sexual, podemos observar que também na pressão baronétrica baixa ocorreu a menor emissão de feromônio comparado com outras condições. Assim como pelo coberto abrigido, que também podemos observar que em pressão baixa teve uma menor emissão. Com isso, corroborando com a nossa tradição para a emissão de feromônio e que a pressão baronétrica baixa, os incêndios recuperaram menos quantidade de feromônio. Isso foi observado para as três espécies da variação. Isso porque quando a impressão baronétrica baixa, sabe-se que ocorre a eminência que a condição aniversa. E mesmo quando está ocorrendo essa mudança de pressão, a turbulência do movimento dos dados, eles também tendem a ficar mais turbulentes. E a transmissão desses sinais químicos, eles são extremamente afetados pela movimentação dos lentos e assim também o próprio comportamento do sucesso, como foi deixando o trabalho da pedigree, também é afetado por essa condição. Na segunda parte, a gente queria saber se, além da emissão, poderia também ter o efeito da pressão na síntese desse feromônio. Então, avaliamos a expressão de genes envolvidos na biossíntese. O feromônio da irrigação do âmbito dos grandes e da alicoberta armígera ela tem diferentes de pressão baixa, média e alta. Para alicoberta armígera foi feita a dissecação da glândula de feromônio e foi uma leita que pudesse então ser conservada a integridade do material biológico. Aqui temos os genes que escolhemos para variar a síntese de feromônio e antonomos grandes. Trabalhos já relatam que a biossíntese do feromônio de agregação de antonomos grandes está relacionada com a via do megalonar. Na via do megalonar em insetos que produzem feromônio de agregação ocorre uma regulação positiva da VGR e da FTPS que foram esses dois genes alvos que escolhemos para ver se a expressão teria feito ou não na via de biossíntese do feromônio enquanto antonomos grande. E ele proverta nígera foram escolhidos genes também relacionados à via sintética desse feromônio que está relacionado à delicovertar nígera via sintética que está relacionada à via dos ácidos graxos. Então foram os genes alvos foram o LPAQ que é um gene de uma enzima dissaturagem que é muito importante na produção do feromônio da delicovertar nígera e os acetatos ciensterais que também é um outro gene que é importante nessa via sintética de um seromônio dessa espécie. Assim foi então feita a preparação dessas amostras foi avaliada a quantidade do RNA em um drofo e depois foi avaliada também a integridade desse material do meio do gerador do corérico e foi realizada a produção de cdna. E depois avaliamos então quantificamos a expressão desse higienizados por meio da PCR transcriptada de regresso. Com isso obtivemos os seguintes resultados para o pronome de grano em relação à expressão do higienizado da NGR e TPS. O gene da NGR não foi observada a diferença quanto a sua expressão nas condições de pressão baixa, média e alta. Já na TPS observamos que a condição de pressão alta teve uma menor expressão do FPPS comparada com a média e depois seguida da base. Para ele conversar nígera, observamos que o gene LPIQ teve a maior expressão barométrica alta enquanto a CK-Testerase 1 não apresentou diferença significativa entre expressão baixa, média e alta. Como tradição para esse ensaio, esperávamos que impressão barométrica baixa, a biocêntese do feromônio da agregação de todos os trans e do feromônio sexual dele conversar com a mídia fosse reduzido. No entanto, não observamos que teve diferença para o HLGR, que é um importante gene relacionado à biocêntese do feromônio de agregação e que o gene LPPS em pressão alta foi menor, sendo que a emissão, quando a gente avalia a emissão, a emissão foi maior comparada com a pressão barométrica baixa. Devido a essa não associação tão direta relacionada a exigentes que foram escolhidos, ainda necessário que se desenvolva mais pesquisas para ver se realmente existem outros mecanismos que podem estar regulando comentando a intensidade do feromônio de agregação do glófano de agregação e com a sua emissão. Para recorrer parmígena, observamos que DNA é que foi maior impressão barométrica alta, que colabora com o nosso trabalho com os ensaios de emissão, que também observamos que impressão alta, teve maior emissão do feromônio sexual, enquanto a expressão do DNA não foi afetada pela condição da pressão barométrica. Com isso, como conclusão para esse trabalho, podemos tirar que em condição de pressão baixa, a emissão de feromônio dentro de mãos grandes e os fichos eros e a recorberta lígera foi significativamente reduzida em comparação com pressão barométrica média e alta. As mudanças repetirem operações de expressão do DNA de ARG, que é o componente principal envolvendo esse teste em que a expressão desse gênero foi maior em pressão alta comparada com média e baixa. E adicionalmente observou-se que a expressão do gênero é do TPS envolvido na síntese do feromônio de agregação e entre nomes grandes variou nas diferentes expressões testadas. Assim, como considerações finais, esse trabalho traz insights muito interessantes para um fator que é poufíssimo estudar em relação aos a sua interação com os organismos, com os insetos. Em que observamos que para dois importantes comportamentos dos insetos que é o forrageamento, a pressão pode se influenciar e um outro comportamento que também é muito importante para os insetos que é a comunicação química, também observamos que a condição da pressão especialmente a baixa ela influencia nessa área de comunicação. Dessa forma, gostaria de finalizar a apresentação agradecendo ao programa de entomologia, ao laboratório de ecologia química do comportamento de insetos, ao laboratório de biologia de insetos e o INCT semifinal de agricultura, ao laboratório de biologia molecular de plantas e aos aulas de fomênios, CNPT, CAPS e patrões. Muito obrigada e agora eu estou aberta para as questões. Obrigada. 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 Obrigada.